Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Guesas das Plantas. Hoje eu vim fazer aqui este vídeo para mostrar para você a semente de uma planta maravilhosa que você pode adquirir no seu jardim. Uma planta muito linda que você pode adquirir no seu jardim. Essa planta pode ser plantada em vasos, tá? E pode ser plantada em beira-de-muros, jardineiras grandes e em local aonde você pode apreciá-la bem, em grande, a redor de piscinas. Está muito linda e maravilhosa. Então, essa planta, ela é conhecida como a estrelízia, tá? Estrelízia ou flor do paraíso, ok? Ela é conhecida pelos nomes comuns, estrelízias ou árvore do paraíso. É uma espécie de planta hebrácea, perene, isomatosa, origem da África do Sul e com aproximadamente 1,20m de altura. folhas duras, grandes e ovuladas, com peciolos bastante compridos. A estrelízia, estrelízia é uma planta exótica que surpreende a magnífica beleza do jardim. É uma planta que é de pleno sol e pode plantar em lugar extremamente lindo aonde você pode encontrar a dádiva de Deus na sua vida. A beleza que Deus o fez. Uma planta que você pode adquirir através do canal Berto das Prontas Nascimento, as suas sementes. Uma planta maravilhosa que você pode decorar o seu jardim com um tom muito surpreendente. Aí, a planta, a semente da planta estrelízia, tá? É estrelízia, estrelízia, regínia. Outra chama de flor da rainha, outra chama a flor do paraíso, outra chama a flor da rainha. Então, se você adquirir um exemplo desse, você vai acompanhá-la de forma magnífica. Olha que coisa mais linda. Terço de semente é uma beleza. Terço de semente é uma beleza. Procure esta planta na internet que você vai encontrar. Eu vou soletrar A estrelízia é uma planta magnífica. A estrelízia é uma planta maravilhosa que no qual você pode fazer uma beleza magnífica no seu jardim. Desculpe a expressão e que Deus abençoe você grandiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo, um abraço fraternal de Gesso Lopo Nascimento Brito da Esplanta. Meu contato é o ddd15-988-14000. Forte abraço e até mais. Tchau. Tchau.